A CIDADE NO BRASIL Olha que maravilha Olha que maravilha Bom dia Ainda gordinho Olha o gordinho O gordinho está aí E olha o que já fizeram aqui Já comeram mamãe Hehehe Olha aqui Está nessa direção Olha lá São horas e treze Hoje Duas horas e quarenta e três minutos Saturno lá fora Já cheguei pelo site Apollo 11 Simulador de planetas Certeza que é Saturno Boa noite Boa noite pessoal Boa noite pessoal Boa noite 19 horas e dez minutos Olha bem Vamos lá Escureceu ele aparece Está bem na frente Agora E aí E aí E aí Seis horas e cinquenta e oito Seis horas e cinquenta e oito 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 Ou mentira? Ah, já foi embora. Que vasqueira! Ah! Olha que caminha! Fui filmar um passarinho que estava aqui, verdinho, esse camuflo com as folhas. Já foi embora, mas... Já foi embora. É isso. Agora, pelo nosso... ...e seis horas e o dia 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 o dia.